Vamos embora, pessoal, boa tarde a todos, começando mais uma semana, depois de uma semana tranquila, sem aulas no sábado, praticamente aula no sábado agora vai ser difícil, acho que vai ter uma agora quase no final do mês, mas aula no sábado já não teve a semana retrasada, essa semana passada não teve, nem nessa semana vai ter aula no sábado, graças a Deus. Isso que ainda tem gente que faz dever no sábado. Não, não vou receber agora não, no outro dia, na segunda-feira, que até eu mereço descanso, sofri de Deus. Vamos lá, vamos ao nosso tema de matemática hoje, que é bem simples, bem tranquilo, sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Na verdade, na grande verdade, os sólidos geométricos são a representação em 3D tridimensional das figuras geométricas, combinam algumas figuras geométricas como base para poder fazer os sólidos geométricos. São como se fossem objetos. O sólidos geométricos é uma região de espaço limitada por uma superfície fechada. Há dois tipos de sólidos geométricos, os poliedros e os não poliedros. Esses não poliedros também são chamados de corpos redondos. E qual é a diferença dos poliedros para os não poliedros? Os poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é composta por um número finito de faces, em que cada uma das faces é um polígono. Os seus elementos mais importantes são as faces, as arestas e os vértices. Poliedros são formados por linhas retas, resumindo tudo. As faces, que eram chamadas de lados na figura geométrica, agora com sólidos geométricos são chamadas de faces. Então, esses são os principais poliedros, os principais sólidos geométricos que são poliedros. Vocês podem ver que são formados por linhas retas. Não tem nada curvo, não tem nada redondinho. Então, é tudo feito com linhas retas. E o que a gente antes chamava de lado, a gente chama agora de faces. Então, é quantas faces tem aquele sólido geométrico. Não é quantos lados tem. Porque lado, cada traço vocês viram um lado. Agora, eu quero saber a quantidade de faces que tem. Então, basta a gente lembrar também que existem faces em cima, embaixo, à frente, atrás e dos lados. É como eu falei, é a representação tridimensional, em 3D. Tem que olhar bem para cima, para baixo, para os lados, para frente e para trás. Então, vocês estão vendo aí, ó. Do de caedro. Isso aqui é uma figura que tem 12 faces. 12. O cubo. Que, naturalmente, é uma figura de 6 faces. É só você lembrar do dado que você usa para jogar. Então, o dadinho, ele tem até o número 6, certo? Então, o dado é um cubo. Então, todo cubo tem 6 faces. Temos esse tetraedro aqui, que na verdade é uma pirâmide, mas também chama-se tetraedro porque tem 4 faces. Uma pirâmide tem 4 faces. Uma na frente, duas laterais e embaixo. São 4 faces. Octaedro. Isso aqui é uma figura com 8 faces. E cozaedro, uma figura de 20 faces. 20. Mas esse cozaedro também pode ser chamado de prisma. Porque ele tem uma parte reta, parecendo paralelograma. Ah, é os prismas. Eles são formados por uma face superior e uma face inferior, paralelas e congruentes. Também chamadas de bases. Ligadas por arestas. As laterais de um prisma são paralelogramos, ou seja, são retângulos, são formados por retângulos. Então, aqui você vê vários exemplos de prisma. E embaixo de cada prisma, você tem uma figura geométrica que é a base para a formação dela. Olha essa aqui. Observem essa aqui do cantinho. Qual é a figura geométrica que vocês veem aqui, como base dela? É um círculo, um triângulo, um quadrado ou um retângulo? Hum, como base? Eu acho que é um quadrado. Nessa aqui? Eu acho que é um cubo mesmo. Eu acho que é a segunda. Eu acho que é o retângulo. Não, observem bem. Ah, a base. Eu acho que é a última. A base dele aqui, a figura de baixo, representa que figura geométrica? Triângulo. 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 Tu é aqui. Beleza, eu quero saber. Essa base aqui. Retangular. Retangular, exatamente. Então, a base desse prisma aqui, a gente diz que é um prisma retangular, porque a base dele forma um retângulo. A mesma coisa no cubo. Qual é a figura base do cubo? É o quê? Quadrado. É um quadrado, exatamente. Então, o cubo também é um prisma de base quadrada. Já esse prisma aqui, a gente tem outro nome para ele. Esse aqui, essa figura aqui que forma a base do prisma, é uma figura de seis lados. Como é que era o nome da figura de seis lados, polígono de seis lados? Quatro lados era quadriláteros. Retangular. Cinco lados era pentágono. Seis lados é o quê? Retangular. Não, não é retangular, não. O Brasil, se ganhar a Copa, ele vai ser o quê? Ele já é pinta. Se ele ganhar a Copa... Pentágono de seis lados? Hexa. Hexa. Então, isso aqui é uma figura hexagonal. É a figura de seis lados, que é a base desse prisma aqui, desse segundo prisma. Nesse terceiro prisma, a base dessa figura já também é a mesma coisa que do quarto, é um retângulo. Então, isso aqui é um prisma retangular também. Só que a diferença é que aqui tem um lado que é um triângulo. Já aqui não, é todo retangular. Então, todo prisma sempre vai ter uma figura geométrica ou um polígono com o base. Pode ser um pentágono, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, um hexágono. E por aí vai. Então, esses são os prismos, que são chamados de poliedros. Figuras formadas só por linhas retas, só por segmentos de retos. Pirâmide é formada por uma face interior e um vértice que une todas as faces laterais. As faces laterais de uma pirâmide são regiões triangulares. E o vértice que une todas as faces laterais é chamado de vértice de pirâmide. Ou seja, toda pirâmide sempre vai ter aquele vértice, aquela pontinha lá em cima, unindo todas as faces da pirâmide. Então, essa parte aqui de cima, esses cantinhos, esses pontinhos que a gente chama, a gente chama de vértice. A gente chama de vértice. Todos esses pontinhos aqui. Então, qual é a diferença do prisma para a pirâmide? O prisma, em cima, ele é todo achatado. Você pode ver. Dependendo da figura da base, o prisma, ele é todo achatado, não tem nenhuma ponta. Agora, toda pirâmide tem uma pontinha lá em cima, que é um vértice, unindo todas as faces da figura, do sólido geométrico. Elementos de um poliedro. Está aqui uma pirâmide, que é um exemplo. Aqui, você tem um vértice. Que são essas pontinhas. Que, aliás, não conta só essa pontinha aqui de cima. Também conta as outras pontinhas. Conta também os outros cantinhos. Então, o vértice é todo o cantinho que tem, todo o biquinho que tem na figura. Faces são todos, são os chamados lados da figura. Aí, sim, a gente chama de face. Lembrando que sempre todo poliedro vai ter uma face na frente, outra atrás, dos lados, em cima, embaixo. No caso dessa pirâmide aqui, ele não vai ter face em cima, mas tem embaixo. Aresta é toda a linha reta que compõe a figura. É toda e qualquer linha reta. Então, você vai contar quantas arestas tem, você vai contar quantos traços tem. E aí, conta os traços que tem atrás, na frente e dos lados, entendeu? Lembrando, o vértice é os cantinhos. Vamos olhar aqui para essa pirâmide. E com isso, a gente já vai partindo para uma análise que eu quero fazer com vocês de uma figura. Então, os principais tipos de poliedros são os cubos, paralelepípedo. É cubo, paralelepípedo, pirâmide e prisma. São os principais poliedros que tem. Por que nós chamamos de poliedros? Porque só tem linhas retas. Tem uma parte que seja redondinha, que seja curvada. Então, é isso que a gente dá o nome de poliedro, de sólido geométrico. Vamos aqui, então, pensando nisso, analisar essas figuras. Quem tem dúvida, pergunte. Professor? Falem. A gente pode precisar copiar? Não, 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 não. Não tem nada para copiar aqui. Por exemplo, essa figura aqui, que vocês estão vendo. É que tipo de... Exatamente. Mas, é uma pirâmide... Que tipo de base que é essa pirâmide? Qual é a figura que tem embaixo da pirâmide? É um círculo? É um triângulo? É um quadrado? É um retângulo? Quadrado. Triângulo. Ah, quadrado. Desculpa, quadrado. Quase isso. Retângulo? Isso, exatamente. Professor? Então, aqui seria... É uma pirâmide... É um triângulo. É um triângulo. É um triângulo. A gente costuma dizer que é uma pirâmide de base retangular. Agora, observe bem, quantas faces que essa pirâmide tem. Quantos lados que ela tem. Ela tem... Cinco lados. Cinco. Contando por debaixo, cinco. Exatamente. Tem que pensar desse jeito. Então, é certo dizer que essa pirâmide tem cinco lados, cinco faces. Porque aqui, embaixo, atrás, dois, dos lados... De um lado, três. De um lado, quatro. E aqui, na frente, cinco. Então, é uma pirâmide com cinco faces. Você tem que observar a figura como se ela fosse uma representação tridimensional. Tridimensional, três deles. É igual jogar Minecraft. É igual... A internet caiu e eu não vi muito bem a matéria. Então, acompanha. Calma, acompanha aí com a gente. Agora, quantas arestas tem? Oito. Quantos traços tem essa pirâmide? Oito. Oito ou quatro? Você tem que... Um, dois, três, quatro. Embaixo. Cinco, seis, sete e oito. Então, essa pirâmide tem oito arestas. Certíssimo. Agora, quantos vértices, quantos cantinhos tem? Quantos bicos que tem? Quatro. Você conta aqui, uma. Quatro. Você conta aqui, duas. Cinco. Cinco, cinco, cinco. Três. O cantinho da pontão é em cima. Quatro. Embaixo. Cinco. Então, no caso aqui, a pirâmide tem cinco vértices. Ou cinco mal feitos. Então, a pirâmide tem cinco vértices. Cinco faces. Cinco vértices e oito arestas. Lembrando, a aresta é cada traço. Vértice é cada cantinho, é cada biquinho. E a face é o número de lados que tem a figura. Essa aqui. Que tipo de figura seria essa? Um prisma ou uma pirâmide? Triângulo. Prisma de triângulo. É prisma. É prisma. É prisma. É prisma. Prisma triangular. Triângulo. Prisma de base triangular. Porque a figura de baixo é um triângulo. Por isso que a gente chama de prisma triangular. A base, a figura geométrica que tem embaixo dessa figura é um triângulo. Agora, conta aí. Quantas faces essa figura tem? Seis. Seis faces. Seis. Seis. Bom, você conta aqui, né? Tem esse triângulo aqui, que já é um. Esse daqui, dois. Esse aqui do lado, três. Esse aqui do outro lado, quatro. E o quadrado embaixo ali, cinco. Cinco. Tem cinco faces este prisma. Cinco, filho. Agora, quantos traços que tem? Quantas arestas que tem? Nove. Nove. Aqui tem um. Em cima tem um, dois, três. Embaixo tem um, dois, três. Seis. Aqui sete. Oito. E nove. É nove. Nove arestas. Certinho aí, ó. Nove traços. Esse nove também é um peito. É, professor. Ué. É isso aí. Vai arriscando. Agora, quantos cantinhos? Quantos vértices? Quantos biquinhos que tem? Seis. Seis, 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 seis. É, a gente conta assim. Tem três em cima. Um, dois, dois, três. E três em baixo. Quatro. Em cima aqui, cinco. E lá aqui, ó. Seis. Viu? Acho que tem... Então, esse aqui é o prisma que tem seis vértices. Tem seis cantinhos. Cinco arestas, nove. Cinco faces, nove arestas e seis vértices. É desse jeito que a gente analisa um poliedro, gente. Agora, o cubo... Ai, já falei o nome. Hum, Romulo. Estraga a surpresa. Esse aqui é o cubo. O cubo... Ele é... Ele tem uma particularidade. Vocês não veem. Vamos lá. Quantas faces tem o cubo? Quantos lados tem o cubo? É só você lembrar do dado, gente. Oito. Oito lados. Não, pera, pera, pera. Oito. Não, oito não. O dado vai até que número? Seis. Então, tem seis lados, gente. Em cima, embaixo, de um lado, do outro, na frente e atrás. São seis faces. Por isso que o dado vai até seis. Porque são seis faces. Agora, conta quantos traços? Quantas arestas? Doze. Doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove em cima, dez embaixo, onze, doze. Doze. Que rumo você tem em cima? Doze arestas. Agora, quantos cantinhos que tem? Quantos vértices? Doze. Oito. Oito. É. E um. Dois. Essa vai se somar quatro na frente. Quatro é três. Três. Quatro. Lá atrás, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Então, oito vértices. Oito cantinhos. Então, todo cubo vai ser desse jeito. Seis faces, doze arestas e oito vértices. Oito cantinhos. Agora, tem uma figura aqui parecida com o cubo. E vai ter o mesmo número de faces, de arestas e de vértices. Ah, retângulo, retângulo, retângulo. É, mas é esse aqui. A gente tem um outro nome. Não é retângulo, não. É um palavrão. Quê? Paralelepido. Ah, paralelepido. É um palavrão, paralelepido. É um palavrão grande. Olha aí, ó. Paralelepido. Paralelepípedo. Esse é chamado paralelepípedo retângulo. Por que diz isso? Você chega na calçada de alguns lugares, vai cuidar com esse paralelepípedo solto aí, ó. Porque tem algumas calçadas que é feita com aqueles azulejos parecendo um paralelepípedo retângulo. Aí chama, cuidar com esse paralelepípedo aí, ó. Ah, essa é a maior palavra da língua portuguesa, né? Não. Tem mais. Tem mais? Tem outra que tem mais letra. Tem outra que tem mais letra. Um dia desse na aula de português, eu falo pra vocês. Vamos lá. Observe bem o paralelepípedo e observe bem o cubo. Tem seis faces. Tem quantas faces? Seis. Aí, ó. Na frente, atrás, em cima, embaixo, de um lado, do outro. Seis faces. Arestas. Arestas. Quantos faces que tem? Oito. Oito. Aí, aqui, ó. Oito. Olha a conta direitinho. Doze, doze. Doze, doze. Olha aqui, ó. É quatro aqui na frente. Quatro lá atrás. Aí, já faz oito. Nove. Nove, dez, onze, doze. Doze arestas. Agora, quantos vértices? Oito. Quantos cantinhos? Aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito vértices. A mesma coisa que o número, os números do cubo. Ô, professor. Seis faces, doze arestas e oito vértices. Tem sempre o mesmo número. Não tanto faz. E, olha aqui, no palelepípedo, você também tem a base quadrada aqui dos lados. Apesar daqui ser um retângulo, dos lados... Ele só é maior do que o quadrado. Exatamente. Só é maior do que o quadrado. É para o prigo, né? O cubo, ele é composto de quadrados. Mas, no palelepípedo, o que manda é o retângulo. E tem esse outro prisma aqui. Aqui é que é o desafio maior. Agora, quer ver quem vai citar o nome disso. Não, o nome é esse mesmo. É prisma. Prisma. Prisma de sei... Opa, peraí. Estou falando coisa errada aqui. É, aqui... Ih, aqui, ó. A base desse prisma é um polígono. Eu já sei quantos que é. É um polígono de cinco lados. Quando é um polígono de cinco lados, qual é o polígono que ele recebe? Pen? Pentágono. Pentágono. Exatamente. Pentágono. Então, isso aqui é um prisma pentagonal. Porque a base dele é uma figura... É um polígono de cinco lados. Agora, você conta aqui. Parem, contem direitinho. Olhem em cima, olhem embaixo, olhem bem os lados, da frente e atrás. Quantas faces que ele tem? Dez. Sete. 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 Contou certinho, hein, Adri? Foi bem no golpe. Olha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco lá atrás. Em cima, seis. Embaixo, sete. O prisma hexagonal tem sete faces. Agora, conta os tracinhos. Agora, os tracinhos é mais de dez. Pode contar aí. É quatorze. Caramba! Caramba! Calma! Acho que é mais, hein? Acho que é mais de quatorze. Dezesseis. Porque aqui em cima, você tem cinco. Dezesseis. Então, quatro. Mais embaixo, ali, você tem dez. Ah, tem quinze. Mas aqui no atente, você tem onze. É quinze. Quinze, exatamente. Eu esqueci o outro lá de trás. É que tem um lá atrás, olha. Então, são... Esqueci desse outro lá atrás. Arestas. Por quê? É quinze. Voltei, professora. É cinco em cima. Cinco embaixo. É, por causa da chuva. Fica com a gente. Isso. Mais cinco dos lados, olha. Quinze arestas. Quinze traços. Agora, conta quantos cantinhos? Quantos vértices? Dez. Dez. Dez, dez, dez. Aí, sim, é dez. Porque aqui, ó. Você tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Só contar cinco em cima. Cinco em cima. E embaixo. Seis, sete, oito, nove, dez. Então, tem dez vértices. Então, os outros prismas sempre vão ser meio irregulares. Sete faces, seis faces, cinco faces. Tudo depende da figura da base. Agora, cubo e paralelepípedo sempre vão ser o mesmo número de faces, de arestas e de vértices. Seis, doze e oito. Olha lá em cima, lá também. Seis, doze e oito. Seis, dez e oito. Então, ó. Novamente, repetindo para o pessoal que está chegando agora. Esses aqui são sólidos geométricos chamados de poliedros. Nós chamamos eles de poliedros porque são formados por figuras retas. Só segmento de reta. Não tem nada redondinho. Não tem nada curvado. Então, são poliedros. Figuras formadas por segmentos de reta. Voltando à nossa apresentação. Vamos continuar com os sólidos geométricos, mas agora vamos falar dos corpos redondos. Ou figuras que não são poliedros. São todos os demais sólidos geométricos que não se encaixam na categoria de poliedro. Ou seja, ao menos uma de suas faces não é um polígono. Ah, então, ok. A base pode ser até um polígono. A base ou dos lados pode ser até um polígono. Mas o restante é feito por curvas. Esses são os únicos exemplos de corpos redondos. Ou figuras não poliedros. Esfera, cone e cilindro. O cone lembra muito aquele chapéu de festa de aniversário. Tem uma superfície lateral curva e uma só base, que é um círculo. O cone tem um vértice só, só tem uma pontinha. Ah, pode dizer que o cone tem faces? Não tem. Tem aresta? Não tem. Se a figura é curvada, então não tem aresta e não tem face. Cilindro, ocorre a mesma coisa. A base do cilindro é um círculo. Mas, ah, então quer dizer que o cilindro... O cilindro, sim, tem duas faces, então. Não, gente, não. Se a figura é formada por linhas curvas, não tem lado, não tem. A base pode ser retinha, mas é um círculo. Se é círculo, então não tem nem face, nem aresta e nem vértice. Olha, ela tem uma superfície lateral curva e duas bases iguais, que são círculos. O cilindro lembra a lata de refrigerante. E carrafinha de água. E temos a esfera, que lembra a bola de futebol. E a terra? E o nosso planeta, os outros planetas também. A esfera tem toda a sua superfície curva. A sua forma é esférica. Não tem base, não tem vértice, não tem aresta. Não tem lado nenhum. Se tem linha curva, não tem nenhuma daquelas três que caracterizam poliedros. Os poliedros têm face, aresta e vértice. Os corpos redondos não têm nada disso. É tudo redondo. Se você coloca em cima da mesa, vai rolar e cair no chão. Corpos redondos são sempre desse jeito. Por isso, são diferentes do poliedros. Agora, por exemplo, o que lembra o poliedro? Uma caixa de sapato. Se você coloca a caixa de sapato em cima da mesa e bota para rodar, vai rodar com facilidade? Não é, professor, que tem dois tipos de lado redondo e com várias faces? Não, corpo redondo com várias faces não tem. Não existe. Não, o outro é de várias faces. Tem um que tem redondo e o outro é de várias faces. A gente só tem esses. Cone, cilindro e esfera. Pode até que o cilindro tenha a face de cima e embaixo, mas não tenha aresta e não tem vértice. Tudo que é feito por lado... Ele é um tipo um ciclo. Aqui, pode ver. Podemos associar objetos a sólidos geométricos. O cone aqui lembra o chapéu de bruxa do Harwin. O cilindro lembra lata de refrigerante, lata de Guaraná. E a esfera lembra bem as bolas de futebol. Ah, mas aqui está muito oval. Mas não importa, é esfera. Então, até aquela bola oval do futebol americano pode ser considerado também um corpo redondo? Sim. E se você reparar que, apesar de ter algumas partes retas, o corpo da bola oval é bem redondinho. Então, se tem curva, gente, não é poliédrico. Não existe. Planificação de sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são encontrados nas diferentes formas existentes ao nosso redor. Uma caixa de sapatos, a caixa d'água, uma pirâmide, uma lata de óleo, a casquinha de sorvete, entre outros, são considerados sólidos geométricos. Pode ver, dia a dia, a gente está rodeado de sólidos geométricos. Por exemplo, aqui, essa lata... Tem dois que não são geométricos. Por exemplo, essa lata de biscoitos aqui, lembra que... Qual figura geométrica? Cilindro. Lembra o cilindro, exatamente. O de baixo é cão. A caixa de sapato. Paraléopípedo. Isso. A casquinha de sorvete. Cone. Cone. E aqui nós temos a pirâmide do Egito, que lembra a pirâmide. Pirâmide. É uma das formas mais antigas, que você vê. As pirâmides do Egito. Igual a espinti. Isso. Alguns sólidos em suas respectivas planificações. Aqui, para você ver. Tem o paralelepípedo, que é um poliedro. A base dele, aqui, é sempre qual figura? Um retângulo. Por isso também que é chamado de paralelepípedo retângulo. Aqui nós temos o cubo. A base do cubo é sempre o quadrado, o quadrilátero. Aqui nós temos o tetraedro. Tetraedro. Figura de quatro faces. A base dessa figura é o quê? Um triângulo. É um triângulo, exatamente. A parte central, a base central é um triângulo. A pirâmide quadrangular. Qual é a base quadrada? Pirâmide de base quadrada é chamada de pirâmide quadrangular. Esse prisma, qual é a figura da base dele? Olha, ele é o epípedo. Quase retângulo. 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 Lembra retângulo. Isso é considerado prisma de triângulo por causa desses dois triângulos aqui nas laterais. E aqui nós temos o cone. Dá para voltar ao cone e dar, ué? A figura base do cone é o quê? O círculo. O círculo. Todos os corpos redondos, a base sempre vai ser o círculo. O cone é o círculo. O cilindro também vai ser círculo. Mas aqui, no caso, quando você desenrola essa parte lateral, essa parte aqui do cilindro vai formar que figura? Cubo. Quadrado. Vai formar o quadrado se você desenbrulhar esse cilindro. Mas a base mesmo é... Agora, vendo da questão, parece polo de papo higiênico. Só o... É, parece... É isso. Porque eu tenho medo de papo higiênico, tem sempre esse cilindro. E a esfera? Tem alguma base? Não, a esfera não tem... Não tem aresta, a esfera não tem... Como que monta, professora? Nem é fácil. Ah, montar isso aí é o seguinte. É bem fácil. Não tem como montar? Passando primeiro pela base e depois enrolando esse quadrado, faça a cola e aí você tem o cilindro. Então, esses são os principais tipos de sólidos geométricos. Os poliedros são aqueles mais retinhos, que não rola fácil, cai no chão. Por exemplo, cubo, paralelepípedo, prisma e pirâmide. São os quatro principais. E prisma pode ser de qualquer tipo, depende da base do prisma. Prisma hexagonal, prisma pentagonal, prisma triangular, prisma quadrangular. Vocês viram aí agora. Então, esses são os poliedros. E os copos redondos, que são três. Cone, cilindro e esfera. Nenhum deles tem face, nem aresta e nem tem vértice. Já os poliedros, eles têm aqueles cantinhos que a gente chama de aresta. Aliás, de vértice. E aresta é cada traço, cada linha reta que compõe a figura, que compõe o sólido geométrico. Então, esses são os principais sólidos geométricos. E com isso, terminamos o conteúdo de geometria, referente à parte de matemática. Não vai ter mais nada de figuras, nem de sólidos geométricos por enquanto. Ah, professor... É, no terceiro bimestre vai ser outros temas de matemática. Mas, sempre tendo aí, com certeza, as quatro operações. Vocês viram que na semana passada, a gente entrou com mais ênfase na divisão. Vocês viram lá. Porque você não passou, né? Que a gente foi fazendo as coisas do universo. Isso. Para mim. Isso mesmo. Aí, a partir do terceiro bimestre, o tema vai ser outro. Já vou até adiantar para vocês. Vai ser as figuras... Números fracionários. As frações. Vocês vão ver, vai ser fácil de aprender. Mas, vamos ficando aqui com o sólido geométrico. E para encerrar... Vamos fazer um joguinho. Vamos para o velho e bom joguinho, de sempre. Professor, já lido. Rapaz, que estranho, hein? Começando essa chuva. Uma vez que tu abre esses negócios... Professor, já lido, né? Isso. Vai ser no livro, já. Aqui é o seguinte. É encaixar esses objetos no tipo de sólido geométrico correspondente. Cubo. Esse daqui, colorido. A pirâmide de vidro. Essa aqui, o próprio nome já diz. Onde é que ela encaixa? Lá no fundo. Lá no fundo. Corre bem. Vocês têm as esferas, pirâmide, cilindro, ônibus... É o segundo, é pirâmide. E paralelepípedos. Então, a pirâmide de vidro vai para onde? Pirâmide. 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 O próprio nome já diz. A caixa de leite. Vai para onde? Paralelepípedo. 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 A laranja. A laranja vai para onde? Ela vai para onde? Não, cilindro. Esfera. 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 Laranja, arredondinha. O dado, vai para onde? Cubo. 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 Cubo, lembrou, né? Eu já. O chapéu de palhaço. Cone. 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 Cone, exatamente. Cubo mágico. Cubo mágico. Cubo mágico. Cilindro. 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 A cola bastão. Para... Para ele. Para ele. Não. Não, gente. A cola bastão é bem redondinha. Cubo mágico. Cubo. Eu acho que é cubo. Eu acho que é cubo. Para onde? Para onde, Arthur? Para o cilindro. Para o cilindro. Isso. Cilindro. Exatamente. Cola bastão, gente, que vocês usam no dia a dia. A bola de futebol. Para onde? Para onde? Espera. 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 Esse bloco, os mágicos aqui. Pirâmide. Pirâmide. Lembra? Pirâmide, exatamente. A caixa de sapato. Paralelépto. 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 Paralelépto, exatamente. O cubo mágico. Aí, o cubo. Cubo. Aí é cubo, né? Todo mundo sabe o teu nome. Cubo. Cubo mágico, né? Chapéu de aniversário. Cilindro. 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 Quase. Cilindro. Cone. Pirâmide. Pirâmide. Cone, exatamente. Os dados. Cubo. 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 O creme... A caixa de creme dental. Paralelépto. Paralelépto. Paralelépto, exatamente. A casquinha de sorvete. Cone. 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 Já completamos o cone, o paralelépto e o cubo. Bolinha de gude. Espera. E você sabe que é essa da mega evolução, né? É de um pequimão, essa mega evolução. Pirâmide. Cilindro. A lata de quinta. Cilindro. 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 E a pirâmide do Egito. Pirâmide. 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 Eu não preciso nem perguntar. Bom, é. Vocês acertaram tudo. Vocês estão de parabéns. Olha, bacana. Beleza. Quem respondeu mais? Vocês já são expertos em sólidos geométricos. 18 de 18. Isso em quase três minutos. Vocês foram bem rapidinhas. Vamos ver agora, Ness. Deixa eu ver. Essa bola de futebol. Espera, 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 espera. Espera, espera. 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 Espera, muito fera. Cubo, cubo, cubo. Olha a letra, gente. A letra. C, C, C. C, C. Letra C, de C, 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 exatamente. De C, C. E essa aí, qual é a letra? É o clone, clone de trânsito. E essa aí? Espera. C, C, C. Ah, exatamente. A espelha da boate. É o globo de ouro da boate. E essa caixinha? Ah, o legúpedo. Ah, o legúpedo, exatamente. E esse? E essa embalagem aí? Lindo, exatamente. Essa embalagem de palmito. E a casquinha de sorvete? Be, 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 be. Be, 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 be. Ah, vocês lembram daquele sorvete? Corneto. Come, corneto. C, 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 C. Cubo, exatamente. O dado lembra cubo. E cubo tem seis faces. Eita. E o tijolo? Ah, ah, ah. Paralelo pípede. Ah, a lela pípede. Paralelo pípede. Exatamente. Exatamente. Opa, peraí. Vamos ter resto. Fera. Ah, 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 ah. Fera, exatamente. Vocês são muito fera, exatamente isso. Boa, hein? Ah, meu. E a lá tem? Ah, B, 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 B. B? Ah, 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 ah. Letra A cubo, não. É B. É B. É B, gente. E o chapéu de coelhas? Cfone, com o meu filhão. Cfone. Cfone, perfeito. A gente termineu em quase dois minutos. Em dois minutos vocês conseguiram acertar tudo. Então, o básico dos código-métricos é isso, gente. Não tem mistério. A diferença entre... Se alguma vez perguntarem para você a diferença de figura geométrica para um sólido geométrico, a principal diferença é essa. A figura geométrica, a representação dela é plana, é completamente plana, é retinha. Já o sólido geométrico é a representação em 3D. Tem dos lados, tem em cima e embaixo, na frente e atrás. Aí a representação tridimensional. Essa é a grande diferença entre sólidos e figuras geométricas.